o pessoal aqui tudo aguardando uns para ir no banheiro outros recarregando pessoal chegamos aqui agora em cárcere aqui no mato grosso tá chovendo aconteceu um fato aí no resultado o ar-condicionado quebrou o motorista está ali prestando todo o auxílio ao pessoal como ele explicou né o suporte se fosse de vir mesmo teria que vir de jiparaná e jiparaná está muito longe daqui entendeu e como está à noite dá pra circular um pouco entendeu mas durante o dia vai ser um pouco complicado e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Paramos que agora é Mineiros, Goiás ainda, tá? Nosso ônibus aí bem sujinho Pegamos uma chuvinha lá em Uberlândia Aqui é troca de motorista, mas não vai trocar aqui, tá? Vai trocar lá em... Lá na garagem Cara, eu tava conversando com o motorista É meio puxado, tá? Já são 10 horas O ônibus aconteceu que queimou o farol Nós voltamos lá pra garagem, tá? Atrasou aí em torno de 2 horas e meia pra 3 horas Ou seja, o motorista pegou ontem 10 horas da noite Tá largando aqui, ó Por volta das 10 e 20 Ou seja, ele assumiu aí por mais de quase 12, 12 horas e meia, tá? O motorista ali, ó Mandou um abração pra ele E é isso, lembrando que ela tem água grátis na rodoviária Coisa boa Por a retração do motorista, mas você não consegue ouvir nada também Não escutei nada Aqui é a garagem Só que tem um carro lá dentro Uiabá, 19 horas 18, 19 horas Vou pra Rondonópolis 3, 3 e meia da tarde Rondonópolis Almoço Vamos servir Vamos servir Vamos servir Cerveja 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 Ele não tava ruim, ele tinha comprado a cerveja pra tomar E no carro Ele tinha tomado aquilo aqui naquele tempo Que a lei fica doa Acho que não sei Tchau O que é a sexta-feira? Eu tenho que estar na obra. Quando chega a sexta-feira, todo mundo. Sexto, hein? É hora de quê agora? É hora de quê? É hora de quê agora, eu tô falando? Ah, agora o meu tá... Ó, esse carro é de São Paulo pra Cuiabá, saiu de lá ontem às sextas, tá? Aí tamo de enchendo expressão no Ex, Fontilha, Mandourinha, Neufatur, Festa Maratí. Parada aqui pra almoço, 1h56, tá? 7,734,90 e 1h64,90. Tá? Vou ficar à vontade. Pode chegar aqui. Vai, irmão, por favor. Então, nós temos aí pra comer, tá? Salada... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, pessoal. Deu aqui 27,39. Peguei aí... 3 coraçãozinhos de galinha, 2 pedaços de carne, batatinha, arroz, feijão, farofa e banana, tá? O quilo é 64. Razoável. Pra quem come muito, igual que meu rapaz, espiritão, um pouquinho... É tanto que a comida dele na Rede Grau deu 5,2 ontem. É mais fácil você pegar por... Por selva e selva, você já quer 34, se eu não me lembro. Não quer pegar por quilo. Pra pegar por quilo, vai dar 100 reais novamente. Aí ele pegou o selva e selva. Pra mim não seria a vontade, porque é o tanto que eu coma, então... Comer aqui... Tempero bom. É, vou pagar aqui, eu acabei pegando um refrigerante também, tá? Aqui tem a usariedade. Vamos pegar. Aqui tem a usariedade. Mais alguma coisa, moço? Só isso. 33, cartão? Debito, crédito? Debito. Aproxima ou não? Pode aproximar. Obrigado, tá? Obrigado, tá? Obrigado. É, o nosso guerreiro tá aí. Mais de... 24 horas já na estrada aí, né? Tá aí. Ontem acabou queimando os faróis só. Eles trocaram lá na garagem. Cara, aqui em frente, ó. Tem logo um... Doces, embutidas. É lembrancinhas aqui, tradição aqui do... Eu creio que já é tradição do... Do Mato Grosso, né? Apesar que estamos ainda no... No Goiás. Pelo que eu vi, é só atravessar a ponte e já tá no Mato Grosso. Então, são duas cidades. Se eu não me engano, é Alto Aragaia, Araguaia e Santa Rita do Araguaia, que é aqui em Goiás, tá? Aí, ó. Tá o longo. Tem pra lá também. Do lado ali tem um posto. E aí, o que vocês estão achando da viagem? Lembrando que se gostaram, tá? Deixa o like. Se não fez o YouTube, peça aqui, por favor, se inscreva no canal. E venha fazer parte da nossa família. Aqui vocês acompanham a aventura, viagens em tempo real no Instagram, tá? Se você não segue a nossa Instagram, segue a nossa Instagram que tá aparecendo aqui. Arroba Fagner Viajante. E é isso. Tem um Expresso São Luís lá. Bora! É dar a largada, é hora de voltar. Meio dia e quarenta. Meio dia e quarenta? Oh, meu Deus. Essa viagem não vai acabar, não? Acaba, amor. Tem que acabar. A minha só acaba amanhã. Graças a Deus, a minha daqui a pouco chega no fim. Lá por seis, sete horas da gente, talvez. Lá por seis, sete horas da gente, talvez. Lá por Deus. Quintena que Scrub. Lá por seis, sete horas da gente, mas a gente que o senhor vai acabar. É chalinho, né? Tchau, que ele vai acabar. Espresso São Luís. Cê parece que o senhor vai acabar. Esse era mais fina antes de ser o diahão. Sabe a gente que não me mal. Que eleva durante a semana. Tchau, que é chalinho de hoje. Tchau. O senhor, era? Tchau, que eu não tô, é mais tarde. Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Chegamos aqui na nossa principal cidade aqui no Mato Grosso é Rondo Alto Pararam para desembarque Eu estava dormindo praticamente combinando, só vi quando cheguei Então está ali para a Mantena Aí tem o nosso Ali temos dois carros reserva da Novo Horizonte a Relatos Reserva não a Relatos que a melhor gestão da Novo Horizonte está aqui e não na Bahia onde ela tem a sede tem um da Log Transport tem um da Andorinha, outro da Express Quiz e particularmente é essa aqui é a Ordoviária de Rondonópolis Mato Grosso é uma cidade particularmente que eu queria muito, mas muito conhecer, tá? essa cidade aqui e em breve pretendo vir aqui para passar dias e em breve e em breve é porque está calor é uma cidade gostosa se pudesse eu ficava aqui e aí vai lá e aí olha que é o que? 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 não quer mais não quer mais não é do ovinho que eu não quero eu não quero mais eu não tenho essa opção quer só de um ou dano para que está ficando Vamos lá. Mora nesse dia Não tem Não tem É o outro É do lado Aí ele voltou Aí ela pegou Aí ele pegou Porque ele chegou Acabou dele Ele deixou pra tentar Pensa 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 Como que os bichos chegam lá Vocês querem abatir? Não Como que vocês abatir? Não E aí Chegava a drag E como eles são os últimos a sair Praticamente quase ninguém Aí os caras iam ficar embora Aí começaram a investigar Começaram a investigar E aí E aí E aí E aí E aí Chegando agora na garagem Cuiabá tá? Não sei se vocês vão conseguir ver Os ônibus estão encostando aí Vai abastecer E aí E aí E aí E aí Meu povo Garagem aqui É um prédio aqui Alonjamento que eu creio Onde os motoristas dormem E banheiro Vamos ver se tem tomada pra nós né Até andar rápido aqui Ver se eu acho alguma coisa E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu achar aqui uma beirinha pra mim E aí E aí Tem espaço também? Tem Tanto embaixo Nosso ônibus segue ali ó Aqui como eu tinha mostrado pra vocês O pessoal aqui tudo aguardando Uns pra ir no banheiro Outros recarregando E aí a briga tá feia aí Olha o tanto É E pra piorar Proibido tomar banho Tem uma placa ali tá Não Espaço aqui Amplo É O ônibus chegou É hora de partir mano Lembrando que é a quinta troca de motorista tá O outro acaba ficando aí E Mais um assume Eu não sei até aonde Vamos parar na rodoviária Eu não sei onde não vai jantar Se não vai jantar aqui Sai daqui da garagem Vamos pra rodoviária tá Eu faço a mesma Eu faço a mesma Eu faço a mesma Eu faço a mesma Pra cima É É É É Pessoal veem só Nós chegamos aqui Na parte de baixo É o desembarque Aí Nós vamos subir Vai dar embarque Que tem gente que ainda vai pra Porto Velho Ou pra algum lugar no De Rondônia Que a linha tem concessão E depois nós vamos pra outro lugar Bem da rodoviária que ele explicou Não sei aonde Na parte de cima também Pra jantar Entendeu mais ou menos Parou pra desembarque Vai embarcar E vamos jantar Pessoal veem só Nós paramos aqui pra janta Tá aqui na rodoviária Nós descendo Passamos aqui Deu desembarque Subimos Embarcamos E agora voltamos aqui pra jantar novamente Novamente não né Pra jantar Aqui ó Restaurante Vamos ver aí Quanto ao preço né Se tá acessível pra nós Vê se como é que tá Nosso ônibus tá logo ali certo É Ali ó Acho que é o É Ali é apenas uma faixa né Do consórcio aí Guanabara Rútil Real Express Moto De total também Vamos ver aqui Quanto ao preço aqui nesse restaurante Marmita tá Ó o preço aí tá 50 reais Em self self 65 Quilo E 35 Marmita Tá um preço aí meio caro tá Vou procurar aqui em volta Se tem algum lugar da hora Vem em volta na rodoviária tá É O pessoal ali tá E aí Vai almoçar aí Como é que é A gente tá aí Procurar um lugarzinho né cara Salgado né É Pessoal Peguei uma marmita aqui ó Ali em frente ali ó No nome vermelho ali Restaurante do Barba Cara 18 reais A marmita lá 35 Salve salve Se 50 Cara Dentro da rodoviária não tem como gente Gente Só É a mesma comida Só muda o lugar Local Complicado tá Mas É a dica do Fagner Que eu sempre dou Tá sempre procura um lugar em volta Seguro tá Como aqui em frente da rodoviária Pra mim já é seguro E compre gente Porque dentro da rodoviária realmente As paradas realmente é caro Vou tá levando aqui Vou comer lá tá Jantados Agora é hora de subir Bora Os ônibus aí ó Cara tem um G8 lá da aviação Juína Tá bem longe Mas Vai lá o G8 É um 1200 Um pouquinho Pessoal pessoal chegamos aqui agora em Cáceres tá Estão aqui no Mato Grosso Tá chovendo É Aconteceu um fato aí no resultado Tá O ar condicionado quebrou O motorista tá ali prestando todo o auxílio ao pessoal Quem quiser descer aqui Apesar que aqui não é parada pra onde tá Pra beber uma água Fazer o que for O motorista tá lá inclusive Se comunicando a central tá Ver o que pode fazer E até agora estamos aqui Estamos em Cáceres tá Estão aqui Estão aqui longe ainda E como ele explicou né O O suporte se fosse de vir mesmo É Ter a equipe de G Paraná E G Paraná tá muito longe daqui Entendeu E Como tá longe Dá pra circular um pouco Entendeu Mas durante o dia vai ser um pouco complicado Ele vai ver o que vai fazer Tanto que ele tá Prestando suporte aí né pessoal Vamos dar um ponto positivo aí pro motorista Que tá fazendo Entendendo É O pessoal perguntando Respondendo É Comunicou a central Que não há muito o que fazer nesse caso né Estão bem longe de garagens que tem a carro disponível Então o que tem pra fazer É Igual O ar tá refrigerando Não tá gelando Tá gelando Não tá ventilando no carro Aí abrimos aqui as As portinhas tá Igual aqui ó Aí Os De Manual também As portinhas manual E é isso É Agora são por volta pessoal De 23h42 Tá Gente Ó Ó Parada Parada aqui em Mirassol do Oeste tá Sim A parada aqui seria pra janta Mas como já estão bem em cima da hora É 1 e 8 da manhã Aí vai ser uma paradinha pra um café Ó o motorista falou quem quiser tomar um banho Pra tomar uma refrescada aí tá Porque tá muito calor Motorista aí ponto positivo Atendendo ao lado do pessoal né Já que o ônibus tá um pouquinho calor Apesar que tem uma refrescada porque tá chovendo né Mas ponto positivo aí O nome do motorista é José Jackson Setor aí de BH Pode te abraçar aí Daqui a pouco eu chamo ele aqui pra ele dar um moral pra nós aqui na escândola Beleza Ó a parada aqui tá Ali ó Parte pras janta Só que não tem janta mas fica do horário Aqui tem uma variedade É É Chocolate praxinha Água de coco É aqui bolos Pão e queijo salgadas Sucro E é isso Particularmente área ampla Lembrando tá que eles falaram aqui que Caiu uma fase e a outra tá pegando Ou seja O lado de cá tá claro O lado de cá tá escuro entendeu Mais ou menos isso Salgado aí Olha o chafé moral aí que eu tinha falado com você pessoal E aí moçada, bom? Beleza? E aí a ocorrência aí Como é que foi? O que que aconteceu? A gente trabalha de acordo com as condições né Que a empresa passa o treinamento pra nós né E a gente trabalha de acordo com as coordenadas né Que a empresa atua aí de forma ó Ok tá galera A todo tempo aí prestativo com o passageiro É a parada que seria pra Pra janta né Como nós jantou lá em Cuiabá você fez a parada pra lanche A gente teve o atraso O decorrer do trajeto de São Paulo a Porto Velho né Devido as condições do decorrer da viagem E a gente deu uma parada pra lanche lá em Cachos Aliás na parada em Cachos Que é lá em Mirasol do Oeste né O restaurante de Cachos né De vinte minutinhos lá Né Pra pessoa tomar um café Ó o colega chegando Um lanche E o que eu tive aí parado aí agora né Esse aí é o Mantena Mantena Porto Velho Mantena né A gente trabalha dessa forma entendeu Com segurança e qualidade né E o que a gente quer passa pro passageiro É o nosso treinamento A gente tem uma beleza É Motorista aí prestativo Porque ligou aí pra central né Comunicou a central sobre o problema A central já resolveu Vamos encontrar aí né Com o ônibus que tá vindo ao nosso encontro A gente não pode tomar decisões né Precipitada E a gente tem a A nossa central pra pegar As melhores informações Pra gente não agir de uma maneira Incorreta Mas sim correta Pode tomar um café agora Valeu Palavra aí do chofer certo? Chegou um aqui de Mantena Pessoal um resumo rápido aqui da rodoviária tá Temos aqui A Eucatour A Eucatour no caso Até não dá pra almoçar muito tá Porque o nosso ônibus já tá saindo Tô comando um cafezinho aqui O chafé também É um cafezinho pra gente poder Seguir viagem Seguir viagem Você entrega o carro em Nova Lacerda né A gente faz o regimento lá em Nova Lacerda né Finaliza a minha viagem Daqui até lá é mais quantas horas assim? Dá uma hora e vinte minutos né E o outro colega pega de Nova Lacerda até de Paraná E de Paraná o outro consegue finalizar a viagem em Porto Velho né Então desde já eu quero agradecer a preferência de fazer parte dessa empresa né Montijo E desejo a todos aí um final de ano Natal especial e um ano novo bom Pra cada um de vocês Ali o chafé ó Tem um carro da Itamaraty reserva ali O outro da L14 Bota pra café Dá um sorriso E o G6A daí Dá um sorriso mulher Uma antena tá Sala de Porto Velho pra Montana Bora tio Fica triste Janda Tá onde? Tá aí a gente tá onde né Fica só na hora de hoje Obrigado aí e tal Ficou um bom dia né Só agradecer aí a conhecimento de vocês tá Eu falei Fugir em Paraná com a cidade interior e tal pra fazer a troca né Certo? Isso acontece Isso é uma peça Que acontece que vocês estão bem né Eu já agradeço aí que eu falei Natal pra vocês Se você viu, tá bom? O outro colega também Mas boa né Os dois viu Daí de Paraná Boa sorte pra vocês tá? Obrigado Felicidades Tchau 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 Obrigado.